E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Uncharted 1, jogando no Playstation 4, continuando aí o nosso detonado. Agora é a parte número 15, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica aqui com o Drake, vamos que vamos. Voltando aqui galera, já tem o primeiro tesouro pra gente pegar, tá ó, primeiro tesouro aí do capítulo 15, figura inca de ouro, ai eu vesti uma cueca aí véi. Ó, bondinha de fora, belezinha, quantos tesouros a gente tem agora? Bônus, tesouros, 48 de 60 galera. Hum, interessante hein? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Onde que é o Paranauê? Aqui ó, a gente vai ter que dar uma escalada nervosa. Pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aí aos favoritos, beleza? Assim vocês vão ajudar muito a divulgar o vídeo e o canal. Muito obrigado aí, por tá acompanhando mais um jogo aí no canal, Uncharted 1. Pra fechar a trilogia no canal, né cara? Aí vai vir um Uncharted 4. Vou tentar comprar o jogo, né cara? A situação tá embaçada, os jogos tão muito caros, então, vou ver. Vou tentar comprar esse jogo, porque Uncharted merece, né cara? É de lei. Opa, olha a arminha que eu tô aqui, cara. Pode vir, pode vir. Eita, 20 eliminações com a Desert, velho. Oh, segura aí, velho. Meu Deus. Socorro. Puta, essa arma aqui é mitológica, né velho? Meu Deus. Agora só tem dois tiros, mano. Sim, Sally, eu tô andando em círculos aqui. Bom, a menina e eu estamos botando a leitura em dia aqui embaixo. E parece que tem um tipo de galeria secreta no topo da igreja. Consegue chegar lá? Acho que sim. Sim. Tá bom, entra em contato se achar alguma coisa. Segundo o tesouro aqui do capítulo 15. Vaso com pássaro dourado. Vezinha. Vamos que vamos, Liz. Suave, de boas. Tá. Não, ô meu Deus. Caraca, você quer cair ali no limbo maldito. Deixa eu ver se vai ter inimigo aqui. Certo. Ah, agora eu já sei onde a gente tá. Aquela outra parte, no outro capítulo, a gente vai para aquele outro lado, né? A gente tem que dar a volta toda para poder trepar aqui, ó. Dá uns tiros na cabeça aqui. Ai, não matou não. Espera aí. Ele vai jogar a granada, né? Uma já foi. Duas. Lembrando, se a gente acertar 100 tiros na cabeça... Eita, olha. Caralho, só os pipocos na parede, velho. Miata! Aqui tem mais um tesouro, galera, ó. Ah-ha! Pula aqui. Pula rápido, filho. Pula rápido, filho. Ah, oh. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, agora o bicho vai pegar, hein, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas olha só. Só pode ser brincadeira. E aí, Sully? Tô ouvindo. Lembra do Romã, do Navarro e da pista falsa que você mandou pra tirar eles do caminho? Sim. Bom, eles estão bem em cima da câmara do tesouro. Ah, que porcaria de azar. Olha, eu preciso de uma distração pra tirar eles daqui. Beleza, garoto. Uma distração. Há caminho. E, Sully? Que? Quando eles se forem, me encontram no mausoléu. Mas venha pelas catacumbas. É mais seguro por ali. Entendi. Agora eu só preciso passar por esses idiotas sem que me vejam. Esse capítulo aqui é até que ele é grandinho, viu, galera? Eu tô gravando aqui o detonado por capítulos. Então tem alguns que é bem curtinho. E tem alguns que... Pula direto? Ah, ele pula direto, cara. Putz! Deixa comigo, cara. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Primeiro vamos pegar essa... Sniper Dragon. Pô, também que podia ter uma desert aqui, né, mano? Cara, eu vou fazer a limpa daqui mesmo, ó. Se liga. Uh, que delícia, hein? Vem ficar assim, galera, ó. Putz, mano. Eu vacilei, hein? Tem um cara de... De RPG ali, hein? Vou ter que voltar pra pegar a nossa mei tranca. Vem ficar assim, senão a gente... A gente leva tiro. Putz aqui. Parece que é hora de escurar, velho. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Caramba, cara. Ok. Tudo bem. Como diz no... No Chartered original. Que eu joguei em português de Portugal. O cara não morreu, não. Aqui não dá. Vou tentar fazer um... Paranauê diferente aqui. Deixa eu pegar o tesouro que tem aqui no cantinho. Pra gente ficar já, né? No esquema pra passar. 52 barra 60. Putz, o cara não morreu, velho. Porra. Só de raio eu vou matar ele no estilo. Olha, só tenho duas granadas, cara. Eu vou usar elas agora. Peraí, deixa eu voltar aqui pra ver se tem alguma arma interessante. Eu não vou usar essa arma agora. Uh, essa é muito interessante, cara. Cadê vocês, cara? Peraí, só os caras ficam... Os caras ficam quietinhos, mano. Putz, que páreo. Putz, eu vou morrer, mano. Toma, um presentinho. Oi? Caraca, mano. Os caras estão escondidos, mano. Putz, fodeu, fodeu. Escora aí, caralho. Meu Deus. Toma. Porra. Eu pensei que ia ser bem de boas. Só que não. Dá minha pistola de novo aí. Eita, olha aqui, velho. Galera, aqui tem mais um tesouro, tá? Máscara inca dourada. 53 barra 60. 60. Tem alguma cocita aqui? Acho que não. Aqui é fácil, é só você ver o símbolo. E ver mais ou menos... Mais ou menos, não. Ver a posição certa que ele tá. Pra cima, pra direita, pra baixo. Beleza? A concha ali tá pra baixo, né? Agora vamos ver a serpente. A serpente é pra cá, ó. Aqui não precisa mexer. Ah, parece que estamos no jogo. O que é que tem aí? Não sei. Pode não ter saída. Espera. Parece que tem uma passagem por aqui. Ah, merda. O que que foi isso? Sally, saia daí. É uma armadilha! Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma